Por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, Iepetec Acre, o Governo do Estado realiza mais um processo seletivo exclusivo para a educação de jovens e adultos, o EJA. As inscrições estão abertas até o dia 8 de forma online, desde que já é o terceiro processo seletivo realizado este ano. O Governo do Estado, por meio do Iepetec, agora em 2024, abre o seu terceiro processo seletivo para professores bolsistas, para o cadastro de reserva. Nesse processo agora são para professores mensalistas, com cargo horário de 25 horas, especificamente para atuar no programa da educação de jovens e adultos da EJA. É uma parceria do Iepetec com a Secretaria de Estado de Educação, para o que nós chamamos de formação para o mundo do trabalho. Então, dentro do curso que eles já fazem, nas escolas de educação básica, de educação de jovens e adultos, nós vamos ter agora a formação para o mundo do trabalho. A gente vai estar nessa parceria com a Secretaria de Educação, para que eles concluam o ensino médio e também tenham uma qualificação profissional. A diretora ressalta que este processo contempla vagas para todo o Estado do Acre, mas está restrito apenas para o horário noturno. Esse processo seletivo está estendido aos 22 municípios. A educação de jovens e adultos acontece nos 22 municípios, então nós estaremos em todos, com várias áreas. Dentro dos eixos, a gente tem aí administração, informática, saúde, gastronomia e hospitalidade, recursos naturais, estética e beleza. Então, assim, a gente vai abranger todos os eixos da qualificação profissional. Para facilitar o processo de inscrição, além do site oficial, o Iepetec também lança todo o edital com todos os anexos desmembrados no portal de notícias, cujo endereço é iepetec.ac.gov.br. Os valores também podem variar de acordo com as especialidades de cada candidato. Os valores, eles vão variar de R$ 1.900 a R$ 2.400, a depender da escolaridade do candidato. É uma carga horária que a gente está colocando no edital do processo seletivo 25 horas, mas na sala serão 16 horas, o mais é para planejamento, então nós não estamos aí contratando para 30 ou 40, por isso esse valor é para 25 horas, é uma carga horária razoável. A pessoa vai trabalhar em cada turma duas vezes na semana, quatro horas dia, das 18 às 22. Então, é um curso que a gente vai também se adequar ao tempo dos nossos alunos. Então, a gente vai estar para atender esse público que precisa dessa qualificação profissional. Para sanar maiores dúvidas, é só acessar o edital pelo site Processo Seletivo e eptec.ac.gov.br ou o portal de notícias do Instituto, que apresenta todos os tópicos do documento.